E aí, amigos! Aqui que falou o Godenot, trazendo mais um vídeo pra vocês e hoje, meus amigos, mais um episódio de God of War, continuando de onde paramos. Então, meus amigos, vamos nessa, porque eu tô muito ansioso. Vamos que vamos, galera. Olha só, lembra daquele lugar que estava bloqueado com a magia? Agora vamos desbloquear, porque Claytons nos surpreendeu no último episódio. Então, seja aquele amigo God e deixa seu like of War aí, beleza? Garoto, a faca. Tira! Então, o que tem aí? Uma pedra de transporte. Vejamos. Pelas tetas de Aldumbla. É a pedra da unidade. Você conhece? Não sabia que existia. Se Tira possuiu... Explica como ele visitou todos os reinos, além de outras terras. Ele tinha isso. No painel da biblioteca de Odin. Sim. Sim, é isso. Agora eu entendo. Mostrava Tira andando no reino entre os reinos. Dizem que você nunca deve desviar do caminho. Mas Tira sempre seguiu o caminho dele. Será que me entende? O reino entre os reinos. Agora nós vamos usar aqui, é isso? Quer dizer que o santuário de Tira mostrava ele saindo do galho da árvore do mundo? Você acha que a gente vai fazer isso para encontrar o caminho secreto de Otunheim? Sim. Minha nossa. Você acha isso mesmo, né? Que bom. Eu acho ótimo que a gente ainda não vai se jogar da beira da árvore do mundo. Não era certa, garoto. Ah, sério? Já acharam aquele alquimista que eu falei? Tá. Pra onde temos que ir mesmo? Caramba, olha o corpo de Itamur aqui, velho. Que da hora. Me desgurpe. Se pretende atirar todo mundo no vácuo, é melhor ter certeza. Não foi, Tessu? Achar nosso próprio caminho? Droga. Foi daqui que Tir se jogou. E a pedra da unidade o protegeu. Pronto? Pronto. Bom, se esse é o fim, capazes, foi uma honra. Tenha fé, cabeça. Isso é incrível! Eu achei que ia ter uma fonte! Como posso ficar tão enjoado sem estômago? Qual é? É, foi demais. Olha. A torre! Sabia que tinha alguma coisa aqui embaixo. Incrível! Como esconder algo que existe em todos os reinos? Lançar no espaço entre eles. O velho Tir era esperto. E Otonheim fica do outro lado? Acho que não. Não se passa por Vanaheim pra chegar ao pico de Midgard. Mas como vamos usar? Sugiro que dê uma olhada. Mas cuidado, os desafios de Tir não são tão simples como parecem. Deu pra notar. E vamos nessa então, galera. Ai, cara, esse jogo é muito bom, velho. Não tem muita coisa. O pedestal. Mano, vai dar treta. Vai dar treta, tô ligado. Ah, não. Pegou a pedra. A torre tá absorvendo a energia da pedra. Tá acontecendo algo. Tá se mexendo? Tá sim. Sabe o que fazer? A pedra cumpriu seu papel. O feitiço de Tir está se realizando. O que vai acontecer? Não sei, bicho. Mas depois daquela queda, nada pode ser pior. Não, isso aqui é o pior. Peraí. O que vai acontecer? Atrás dele! Apecai o que vai acontecer? O que vai acontecer? Ah, que bom que acabou. Vai vir mais. A prole explode ao morrer. Podemos aproveitar para causar dano e afastar qualquer inimigo próximo. O que é isso? Olha lá. Espera. Estou preparado. Cuidado, pai! Estou preparado. Estou preparado. Estou preparado. Estou preparado. Estou preparado. Estou preparado. Achei-lhe para você. Dó de mistura ao morrer. O bichinho chato, viu? O bichinho chato, viu? O bichinho chato, viu? Eu acho que eu esqueci de ativar o meu item especial. Eu tô quase sentindo isso, que é a pedra da ressurreição. É isso mesmo, peraí. Eu esqueci de ativar este item. O bichinho chato, eu acho que tem armadura. Nossa, nem lembro onde que ativa mais. Mas ainda bem que a gente voltou daqui. Vem por fora. Muito quente aqui. Ainda não. Vai, agora! Eu acho que já chega disso. Eu tenho a pedra sim. Eita! Muspelheim. Isso não vai ser bom. Flanco esquerdo. Não vai ser mesmo. Todo ogro e tron ao mesmo tempo. Bem juntos, Destus. Cuidado ainda, cara! Eles estão tretando entre eles, véi. Olha lá. Vai, Lutinidade! Ali outro parece meio machutado. Eu esqueci dessa habilidade dele. Eu esqueci dessa habilidade dele. Eu esqueci dessa habilidade. Eu esqueci dessa habilidade dele. 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 Isso é bem estranho. Engraçado. Eu costumava sonhar que me devorava. Não é medo. Só lembrei de uma coisa que senti. Quando era criança. Vamos achar a estátua. Tomara que não seja tão longe, né. Até porque não quero dar a volta ao mundo numa serpente pra... E eu também não tô enxergando nada. Deixa eu ver esse baúzão aqui, né? Ali, o martelo. Bastante ouro de Aigir aqui, hein? Hum... Acho que ele tem que parar aqui, ó. Que nojo! O que eu tenho que fazer aqui? Ah, deve ter alguma coisa a ver com isso daqui, ó. Agora vai. Agora a gente consegue. Ok, sobe. Agora você consegue, né, Cleits? Ali. Ali. Vamos ver o que tem aqui que eu... Nossa. Um nofa. É? Isso é um olho. É melhor enfiar na minha cabeça pra guardar em segurança. Cuidado. Devagar. Obrigado, cara. Tava com saudade do meu campo de visão. Vamos sair desse estômago logo, porque olha... Que sensação estranha aqui dentro, velho. Que tal, Mime? Bom, não posso dizer que me sinto completo. Mas já é um começo. A Vifrost está intacta? Vai servir. Já temos tudo o que precisamos. Finalmente. Vamos a Jotunheim. Nada vai impedir a gente. Rapazinho, é melhor não provocar o destino. Nossa, essa parte que não dá pra enxergar nada aqui é muito ruim, meu. É, é só seguir... Olhar pra cima, é melhor. Como a gente faz pra sair? Vamos finalizar. Chegou o inferno. O que tá acontecendo? Bom, isso me deu um pouco de medo. Nossa presença tá irritando o estômago de Jormungandr. Não. Tem algo errado. O que ele tem? É bem ruim. Que bom que acabou. Estão atacando ele? O que é isso? Vamos rápido. Concordo, cara. Parece que estão atacando ele mesmo. Segure bem. Tente se equilibrar. O barco tá vinando. Eu vou. Eu seguro. Garotu. Garotu. Tô bem. Acho que tô ficando acostumado. O que houve com ele? A gente fez isso? Não. Outra coisa. O gigante morto. Por que a serpente nos deixaria aqui? Olha. Freya. Ela ainda é confiável. Né? Até temos certeza. Fique longe. A serpente do mundo? O que aconteceu? Pensamos que você saberia. Você está longe de casa. Estou procurando meu filho. Vocês dois... Me ajudarão a ver melhor as coisas. Você não sabe onde ele está? Não. Mas os bosques e campos falam seu nome. Sei que ele está aqui em Midgard. Quando viu por último? Faz tempo. Antes até de você nascer. Por que está tão longe de mim? O que foi? Aconteceu algo. Ali. Eu imaginei... Que se machucasse aquela cobra... Acabaria atraindo vocês dois. Vocês têm ideia? Alguma ideia? Do que me gostaram? Meu filho. Mãe. Eu estou aqui. Não fuja. Eu não vou sair daqui, mãe. Sei que continua com raiva. Sei que... O que você sente não mudou. Mas eu quero... O quê? Como eu me sinto. Como eu me sinto. Eu passei os últimos 100 anos... Sonhando... Com esse momento. Eu ensaiei tudo o que eu queria te dizer. Cada palavra. Para você entender... Exatamente o que roubou de mim. Mas agora eu entendo. Eu percebi. Eu não preciso que você entenda nada. Eu não preciso mais de você. Não. Para trás, Kratos. Você não tem a ver. Esse caminho... Vingança... Não vai te trazer paz. Eu sei. Você... Depois eu cuido de você. A família primeiro. De novo. Mas eu não sinto nada. Você tem que ir. Por favor. Ah, não. Ele vai me ouvir. Pare com essa luta. Por que é essa magia? Ah, eu sei. Não preciso de ajuda. Não posso me proteger. Do jeito que me protegeu. Que corrida. Mas eu não sinto nada. Isso, amigo. Atenção. Não vou mais. Mas passem com ele. Valei pra parar. Rota. É melhor você se virar, garoto. Não vai ser bonito. Não vou deixar você machucá-lo. Não, garoto. Certo. Pare. Não. Atreus. Está sangrando. Respire, garoto. Respire. Não é meu sangue. O que é isso? Eu estou sentindo. Eu posso sentir tudo. Eu posso sentir tudo. Ele ficou vulnerável? Ele ficou vulnerável? Oh, não! Pai! Você não vai fazer isso! O que está acontecendo? A Freya quer matar a gente? Não. Pode ouvir o vento. Estamos nos movendo. A flecha. Valdur acertou. O visco? Na alça da alchava. Sim. O visco feriu ele? Freya disse que era maligno. Ele não foi só ferido. Quebrou o feitiço. Ele pode morrer? Creio que sim. A memória está voltando. Agora ele se lembra. Caramba, meu. Agora tudo faz sentido. Ela está controlando aquela coisa? Fiquem fora disso. Eu posso falar com ele. Não, mulher. Não pode. Ele quer te matar. Você não pode me deter. Ninguém pode. Cadê ele? Ele pode me matar. Eu vou protegê-lo. Não vou deixá-lo morrer. Que comovente. Tudo isso vai acabar logo. Olhe isso. Pare com isso agora. Eu nunca soube como isso era divertido. Fantástico! Incrível! Nada vai ser tão gratificante agora! Eu sinto! Eu sinto! Conjelando! Pode te machucar, seu filho! Cuidado! Gira comigo! Vai me segurar? Você é fraca, mãe! Eu vou acabar com você! Eu vou acabar com você! Toma! O freio! Toma! 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 Hehehe! Toma! Vai! Para! Garoto! O cristal! Atreus! 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 Aqui em cima! Tô bem! Eu estou ótimo! Ah! Nunca me senti tão vivo! Parem! Viva! Gente! Entendi! Agora troca! Sintir moral sul. Arrã! Hong! company Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Mano, que treta é essa, velho? Eu não consigo nem falar. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. O cara virou o Flash, mano. Nossa. Tchau, tchau. 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 Garoto! Muito bem, garoto! Mano, olha isso, velho! Vai logo! Me mata! Para! Por favor! Está derrotado. Não é ameaça. Você não vai mais nos atacar. Você não vai tocar nela. Eu não preciso da sua proteção. Não importa o que eu fale ou faça. Você... Você fica se metendo na minha vida. Eu só queria proteger você. Eu... Cometi erros. Eu sei. Mas você está livre. Já tem o que queria. Tente me perdoar e nós podemos começar de novo. Não. 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 Não dá. Porque eu nunca vou te perdoar. Você tem que pagar por toda a vida que roubou de mim. Eu já... Paguei. Eu já paguei. Mas se só isso vai te deixar melhor... Se minha morte... Consertar tudo... Não vou te impedir. Eu sei. Não. Não. Pai. Eu te amo. Eu te amo. Eu te amo. Por que... Por que você liga? Você podia ter ido embora! O ciclo termina aqui. Devemos ser melhores que isso. Não, 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 não! Meu filho! Meu filhinho querido! Freya, ele escolheu isso. Eu vou lançar toda agonia, toda violação possível contra você. Eu vou exibir seu corpo frio em cada canto de cada reino. E sua alma vai alimentar o que há de pior em réu! É a minha promessa! Ele salvou sua vida! Ele tirou tudo de mim! Ele tirou tudo! Você é só um monstro! Que espalha crueldade e fúria! Você nunca vai mudar! Então você não me conhece? Conheço bastante. E ele? Garoto! Escute bem. Sou de uma terra chamada Esparta. Fiz um trato com Deus em troca de minha alma. Batei muitos que mereciam. E muitos que não. Eu matei o meu pai. Então era o seu pai em réu. Ser um Deus é assim? Isso sempre acaba assim? Filhos matando as mães? E os pais? Não. Somos os deuses que escolhemos ser. Não, deuses passados. Quem eu fui, você não será. Devemos ser melhores. Bom, acho que somos os vilões agora. Aos olhos dela, sim. Mas não é ela que pode decidir isso. Vamos terminar a jornada enquanto ainda tenho forças. Eu não entendo. Sei que salvá-la era a coisa certa. Mas ela parecia tão maligna no fim. Maligna não. Matar o filho dela, rapaz. O filho. A morte de um filho não é fácil de superar. Mas ele ia matá-la. Ela morreria para que ele vivesse. Então vai. Você me deixaria te matar? Tá? Se isso quisesse você viver. Sim. Olha, isso não foi fácil para ninguém. Mas acho que todo mundo concorda que foi a decisão certa. O mundo é um lugar melhor que uma freia. Ela... Só precisa de tempo. Vai se acalmar. De volta ao templo de Tir. Pela última vez. Jotunhai nos espera. Impressionante galera. Impressionante. Odin deve ter falado que se ele seguisse vocês a Jotunhai acharia a cura. Deve ser mentira. Por que o vítulo quebrou o feitiço? A magia e a Vanir é poderosa. Mas as regras são confusas e ambas. O alquimista vai me ajudar. Deve fazer sentido uma coisa para você. Ah, mas é tudo tão trágico. Baldur foi logo presente de Odin. Lá vamos nós. Nem acredito que vamos ver os gigantes. Bom se as coisas acontecerem como planejado. Vá em frente. Ajuste pra Jotunhai e vamos pra lá. Provavelmente. Maravilhoso. Maravilhoso. Garoto. A cabeça. Prepare-se. Ah, é. Peguei. Tomara que isso não faça você explodir ou coisa assim. Hã? Não tinha pensado nisso. É melhor a gente conversar mais sobre isso. Não. Você vai ficar bem. Pronto. Uaah! Incente desagradável! Agora, garoto! Devemos estar perto. Bom, o que estamos esperando? Acha que é longe? Vamos ver. Uma palavrinha só antes de continuar. Uma palavrinha só antes de continuar. O que vocês conseguiram? O que vocês conseguiram? Desculpa. A gente tinha que ver isso. Ah, não. Não, 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 não. Tá bom, droga. Tá bom. Cuide da cabeça até voltarmos. Eu consigo. Não, não consigo. Beleza? Pronto. Vamos. Incrível. Esplêndido. Maravilhoso. Tenho grandes planos para você. Voltem logo. Magnífico. Não fica se achando. Eu não tenho palavras para descrever o quão impressionante eu estou ao chegar aqui nesse game. Se esse é o fim da missão principal, só tenho a dizer que foi uma experiência maravilhosa ter jogado esse game e ter gravado ele para o canal. Que ele vai ser sempre algo que vai ser guardado com muito carinho no meu canal. Olha! São os dedos do gigante. Tô vendo o pico mais alto. Logo ali. Chegamos. Verdade. O que tá fazendo? Não tenho mais nada a esconder. Podemos ir? Falta tão pouco. Gruto. Gruto. Lephiela. Incrível galera, incrível. Maravilhoso. Olha isso. Caroto. Nada. Só pensei em ter ouvido vozes agora. Estamos lá hein galera. Estamos próximos. Estes próximos. Oi. Tem alguém aqui? Que lugar é esse? Todos devem ter vindo para cá quando deixaram Midgard. O que sobrou deles? Por que fizeram esses rostos? E se esses forem todos os gigantes que saíram vivos de Midgard? Não são muitos. Odin e Thor. Estragando tudo para todo mundo. Hum. Eu devia senti-los. Mas não. Esse lugar tá morto. O que houve com eles? Por que a mamãe mandou a gente aqui? Uma pergunta é respondida e surgem mais duas. Espera. Pai. Tem algo acontecendo. A esposa de Kratos. O seu machado. É a mamãe. Olha. Ela tá discutindo com os gigantes. Ela... Conhecia os gigantes? Somos nós. Quando conhecemos a serpente do mundo. Mas como? E a nossa luta com o Baldur. Mas... Isso foi agora. Espera. Eles sabiam tudo o que ia acontecer. O dragão na montanha. O construtor. Todas as gravuras. Isso é a nossa história. Não. É a sua história. Mas... O que isso quer dizer? Que eu não era o único que tinha segredos. O que isso quer dizer? Você não sabia. Ela era uma giganta. Eu sou um gigante. Por que ela não contou. Ela nos mandou aqui pra encontrar isso. Mas era só falar a verdade. Sua mãe devia ter bons motivos. Baldo não foi enviado para me achar. Estava atrás dela o tempo todo, sem saber que eram só cinzas. Se ela tinha um plano para nós, eu confio. Seja o que for. Aliás, ela não errou até hoje. Vamos lá. A gente está tão perto do fim. Sim. Nós estamos. Sabe o que significa? Aquilo significa que talvez seja fim de Kratos em algum momento dessa nova série. Olha. É da mamãe. Ela esteve aqui. Ela viu cada passo antes que fosse dado. Como se estivesse com a gente. Protegendo. Nos levando para casa. Vamos terminar isso. Incrível, galera. Incrível. Muitas coisas sendo reveladas. E essa música também, quando toca, é maravilhoso. Brilha sonora dos games da franquia God of War. Meu Deus do céu. É muito bom. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Pai? Não. Vamos fazer juntos. Filho. 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 Eu te amo, mãe. Os gigantes... Todos eles se foram. Não tem mais nada aqui. Vamos. Eu sei que a mamãe era gigante. Então eu sou parte gigante e parte deusa. E parte mortal. Certo. Acho que só não entendi uma coisa. Meu nome na parede. Os gigantes me chamavam de... Loki? Loki. É o nome que sua mãe queria dar quando você nasceu. Deve ter chamado você assim para o povo dela. Mas por quê? Falamos disso outro dia. Vamos para casa. O último desejo. O último desejo. É... Ela sabia que estaria assim? Ela queria que a gente visse isso? Queria que a gente contasse ou guardasse segredo? Eu... Não sei. O que a gente faz? Confio no que você decidir. Ah. Então... Por que quis me chamar de Atreus? Não deve ser por um deus. Não. Ele foi um soldado. Um espartano. Um grande guerreiro? Todos os espartanos são. Treinamos desde o nascimento. Nossa vida era disciplina, dever, batalha e morte. A vida era cruel e nós a acolhíamos assim. Mas Atreus de Esparta era diferente. Ele sorria até nos piores momentos. Ele era feliz. Ele nos deu esperança de que mesmo sendo máquinas de guerra ainda existia a humanidade em nós. Bondade. Quando ele precisou dar a vida em batalha de que a história... Seu sacrifício salvou inúmeras pessoas e virou o jogo a nosso favor. Eu o levei pra casa com seu escudo e o enterrei com todas as honrarias espartanas. Sua lembrança me confortou em tempos difíceis. Uau! Você contou uma história boa. O Mimir perdeu. Incrível galera, incrível. Um grande mistério foi deixado no ar. Loki. Por que Loki? Pra casa eu entendo. Mas aposto que tem valquírias corrompidas por aí pra libertar. Outras pessoas pra ajudar. Talvez a mamãe também tenha mandado a gente pra cá por causa disso. Bom, o que Atreus de Esparta faria? E o que o Loki faria? Que nome estranho. Ainda bem que escolheram o seu. Quem conhece Loki sabe que... Rapazes, como é bom ver vocês. Acho que já enjoei de toda a simpatia dos anões. O que aconteceu, Mimir? Eles tiraram medidas até demais e depois começaram a discutir por causa do clima. Aonde quer que a gente te leve? Que tal até os confins de qualquer lugar, menos aqui? Continua explorando. Conclua favores para os anões. Liberte dragões. Viaje para Amnisp Rhaen, Nif Rhaen e encontre novos índices na loja para obter equipamentos poderosos. Com eles, você pode derrotar todas as alvoquírias corrompidas lendárias. Valquírias reveladas. Vejamos então onde tem valquírias. Aqui tem uma. Vamos ver. Aqui tem outra. E... Só. Três. Aqui tem outra aqui. Três. São três. Quatro valquírias. Uma eu libertei, né? Beleza então, galera. Agora, o que eu vou fazer? Algo que muitas pessoas pediram para eu estar fazendo. Primeiramente, eu vou salvar aqui o jogo. Eu vou salvar ele aqui. É... Eu vou voltar para casa. Porque eu vi muito comentário falando Volta para casa quando você terminar. O resto eu não peguei spoiler. Mas eu vou voltar para casa porque eu fiquei curioso. Antes de voltar a Midgard, preciso avisar. Mais tempo se passou. Mais tempo se passou. Porque a neve começou a cair. Quando você matou Valdo, se tornou outra coisa. É um Pressage. Pressage. A chegada do inferno. Não um inverno qualquer. Um grande inverno que dura três verões. E quando acabar, começa Ragnarok. Ragnarok. De neve. Sim, neve. Muita neve. E de bolso maldito e do mundo. Mais ou menos dessa hora. Outra profecia. Não, bicho. Estou falando. É o Fimbo Winter. Dá para sentir no meu saco. Os grandes. Para de isso. Você está me deixando nervoso. Uma hora teria que nevar. Não é só neve. Você sabe disso. É o fim dos tempos. Como se atreve a me fazer ser a voz da razão? Gente. É só um papo sobre o Lima. É uma esfriada, né? Ele quer dizer que o Fimbo Winter está aí, galera. O último inverno dos invernos. Dá para sentir no meu saco. É. A gente ouviu. Se forem para casa, tentem ser rápidos. E também não morrer. Ou se não forem para casa, mesma coisa. Ah, não posso usar o portal. Eu queria muito usar o portal. Deixa eu ver aqui onde está. Minha casa está aqui, não é? Casa. Eu quero ir para casa, pô. Eu acho que dá para usar sim. O que é isso? Piscando aqui. Anatomia. Tá. Câmera oculta. Não, não é aqui não. Ah, é mesmo. A casa. A minha casa aqui, ó. Minha casinha ali. Ó bonitinha. Ah, deixa eu ver se eu consigo usar. Eu quero usar o portal. Eu quero voltar para casa. Aí, agora apareceu. Vamos então voltar para casa. Poxa, a torre engoliu a pedra da unidade, né? Queria voar de novo. Sim, é uma pena mesmo. Tá. Explica como Odin soube que íamos a Yotunhai antes da gente saber... É muito inteligente. Quase tanto quanto pensa ser. E ele coleciona profecias. Se fala do futuro, ele põe na coleção. Isso ajuda a passar a ideia de que ele é onisciente. Mas o objetivo é ter controle. Controlar o futuro. Controlar o destino. Ele controlaria cada reino de cada terra, se pudesse. Ele quer eliminar qualquer possibilidade de resistência. Mesmo que você nunca tenha sido uma ameaça. Ele pode achar que no futuro vai ser. Ou seja, não importa como ele soube antes de vocês. O importante é que ele tinha razão. Finalmente em casa. Parece que faz um século. É meio... Vamos. Boa hora de descansar. Vou dormir o inverno todo. Deixa eu dar uma olhada na casa aqui. Pra ver se tem alguma coisa misteriosa. Porque eu fiquei impressionado, velho. Não, não sei se tem algum easter egg aqui. Depois eu olho. Tá bom. Isso serve. Durma. Nem precisa pedir. Eu dormindo. Como eu queria, na verdade. O que foi isso? Seu árbitro. Quem é você? 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 O que foi? Quem é você? Quem é você? O que foi isso? Eu não acredito, velho. Não acredito. Eu quero muito ver agora Thor no próximo. Eu quero muito ver essa batalha entre Kratos e Thor. Não sei se vai rolar batalha mesmo, mas o bichão tava bruto. Ele tava impressionante, galera. Impressionante. Que jogo, velho. Que jogo. Ah, meu Deus. Esse jogo aqui. Maravilhoso. No presente. Adeus. Você está pronto? Tô, mas tive um sonho estranho. O Fimbulwinter ia acabar e o Thor veio atrás da gente, aqui em casa. Foi só um sonho. Mas era diferente. Parecia real. Parecia... O futuro. Então vamos nos preocupar no futuro. Hoje temos outras coisas a fazer. Venha. Incrível, galera. Incrível. Então, ficando por aqui. O final de God of War. Um episódio grande pra vocês. Justamente pra finalizar o game. E agora só sobrou mesmo estarmos liberando as Valkyrias. Explorar o mundo de God of War. Aqui o mundo nórdico. E é isso, meus amigos. Muito obrigado a todo mundo que acompanhou essa série. Todo mundo que apoiou. Que ficou junto comigo no canal aí. Deixando seus likes e acreditando nesse possível fim aqui da série no canal. Muito obrigado mesmo, galera. Até o próximo game. Tamo junto. Um grande abraço. Falou!